Música O grupo anti-assalto da Polícia Civil prende quadrilha especializada em roubos e assaltos à mão armada. Responsável por vários assaltos na capital, o bando era formado por cinco integrantes. De acordo com a polícia, cada um tinha uma função definida. A Donias Lima de Mello fazia o levantamento e planejava as ações que eram executadas por Ian Ferreira, de 24 anos, e Delvane de Queiroz Barbosa, que está foragido. Reginaldo Rodrigues, dono da motocicleta apreendida, cedia o veículo e participava da operação dando cobertura na fuga. Elisângela Costa de Almeida escondia o produto do roubo e cedia a casa para esconderijo dos ladrões. De acordo com o delegado, as buscas ao último integrante continuam. Essa quadrilha estava agindo a assaltos a comércio, as empresas, e de maneira arquitetada, com divisão de tarefas de cada dos seus membros, eles conseguiam lograr êxito nos roubos e subtrair vários bens das pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto